Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal de Domingo. O Odair Muniz, o cabo-verdiano que foi baleado na madrugada de segunda-feira pela polícia portuguesa, foi hoje enterrar. A morte de Odair provocou distúrbios que aconteceram na zona metropolitana de Lisboa. Esta tarde, mais de 300 pessoas estiveram presentes no funeral, que teve também a representação autárquica, com o presidente da Câmara de Oeiras a prestar o seu tributo a este cabo-verdiano e também a representação da nossa embaixada. A família despediu-se entre cânticos e choros, ao mesmo tempo que balões brancos foram lançados e arrebentados em sinal de amizade e também em sinal de respeito. Um funeral que foi acompanhado por vários canais da televisão portuguesa.